Oi gente, tudo bem com vocês? Dani Boulos e Master Martini na área. E hoje eu vim mostrar pra vocês, mostrar não, ensinar pra vocês essa gostosura que é canudos de waffles, que vai virar tendência e vai ajudar muito no cardápio de vocês. Ajudar não, fazer vocês venderem muito. Eu fiz esses daqui com o Gramp Stake, o da Master Martini, que já vem pronto. É sensacional, qualidade italiana pra vocês. E presta atenção nessa gostosura aqui. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ó, que gostoso. E eu vou comer porque eu sou filha de Deus. Então bora lá pro nosso vídeo de hoje com o Master Martini. Como eu falei pra vocês, hoje estou usando o Gramp Stake com esses canola e biju maravilhoso e fui recheando com o bico 230 pra ficar bem uniforme, tá? Preenchi os meus canudos e depois eu vou levar à geladeira. Aliás, ao freezer pode ser mais rápido, deixar bem durinho. Depois eu mergulhei no chocolate branco nobre, tá gente? Aí é a critério de vocês se quiser usar cobertura. Mas eu usei nobre, coloquei um óleo de coco ali pra deixar o chocolate mais fluido e fui cobrindo os meus canola e canudo do jeito que vocês quiserem chamar. Depois de fazer a risquinha com o chocolate tingido de verde, ficaram assim, maravilhosos, gostosão. E tem outras opções de recheio da Master Martini, nossa linha Caribe, Bueno, chocolate com avelã, leitinho e por aí vai, gente. Várias opções pra vocês com Master Martini, Dani Boulos e essa gostosura. Espero que vocês tenham gostado da nossa novidade de hoje que eu trouxe aqui pra vocês com muito carinho. Deixa aquele comentário, sigam a Master Martini e se você não segue Dani Boulos, bora seguir.